Oi, tá gravando? Oi! Tá gravando! Agora eu vou aproveitar que eu já falei dos pincéis e já vou emendar numa outra dica aqui antes que eu esqueça. É... seguinte. Olha que interessante, eu não sabia, mas assim, não é... mais uma vez, não é regra, né? Maquiagem, você faz o que você quiser sem dar satisfação pra ninguém. Se funcionou, funcionou e ok. Mas existem as, né? Né? Umas diquinhas, o que fica mais legal, o que não. E é o seguinte, lápis pro olho. O lápis pro olho ideal, mais legal pra pintar por fora é o carral. Não, carral na verdade é espanhol, né? Cajal. Bom, vou escrever aqui pra vocês. É isso, turma? Ai, fiquei na dúvida agora. Esse é o lápis de olho ideal pra pintar por fora. Tá? Pra pintar por dentro, o ideal é o col. Col. Então, assim, você tem só um dos dois, quer pintar por dentro e por fora? Seja feliz. Se você vai lá comprar, e você já sabe que o cajal, ele é mais durinho. Ele é... ele é feito pra pintar por fora. E o col, ele é mais cremoso, ele é mais molengo, ele é mais cômodo de passar por dentro. Ok? É isso. Então, eu acabei de comprar o meu col. Assim que eu soube dar a dica, cor de pele, ó. Pra aumentar os olhos, passar por dentro, aumentar os olhos. Depois eu faço um post só dele, porque é bacaninha, viu? Aumentar os olhos. Sem ser o lápis branco, porque o branco ele é mais... Entendeu? Esse é menos, esse é mais... Princesa. Então, um beijo, turma. Gostaram? Tchau!